E aí pessoal, aqui é o MatoBerry, bem-vindos a mais um jogo rápido galera. Dessa vez estou trazendo um jogo grátis para vocês, um jogo de roguelite chamado Roguelite. Uma piadinha aí com light, né, de similar e luz, que é o elemento principal desse jogo aqui. Ele é um jogo, como eu disse, de graça, ele está disponível na it.io, que é um site barra plataforma Onde tem vários jogos indies lá, muitos deles são grátis, inclusive eu recomendo Se você está afim de algum jogo legalzinho assim, simples, para poder jogar, dá uma conferida lá O site está na descrição direto para esse jogo, mas também você pode conferir outros jogos lá Também tem jogos pagos e tudo mais, inclusive foi de lá que o Raft surgiu, por exemplo, para quem conhece Enfim, roguelite galera, é um jogo aí feito por Daniel Linsen e áudio de Jonathan Tree Inclusive, eu acho que esse Jonathan Tree eu conheço ele É um jogo que eu estou jogando no controle de Xbox, porque eu prefiro jogar qualquer jogo de plataforma Em controle de Xbox, mas ele tem aí a disponibilidade de você jogar sem ser no controle, no teclado Bom, como que é o jogo galera? Basicamente vocês estão vendo aqui que tem algumas áreas iluminadas, certo? A maior parte do mapa está iluminada e tem certas áreas que não estão iluminadas Tipo essa aqui, você vê que ela pode ficar na luz aqui em cima, na penumbra, igual ela está aqui agora Ou no escuro completo A mecânica desse jogo, dessa luz, é muito interessante Porque a ideia é você progredir nos níveis à medida que você vai criando luz Para você poder ver o que está ao seu redor Então a gente caiu aqui no nível 1 A gente vai passando os níveis à medida que a gente vai caindo, passando aí para baixo E a sua única arma é uma flecha Vocês estão vendo ali do lado inferior direito Que a gente tem uma flecha com 5 Se a gente tem, sei lá, arco e flecha com 5 flechas E a gente pode usar essas flechas para atirar Esse negócio aqui no chão, onde eu estou aqui São 3 flechinhas que eu posso pegar caso eu utilize as minhas Então essas flechas a gente pode usar para matar inimigos Como por exemplo esse cara aqui E a flecha além de matar inimigo, ela serve para iluminar o caminho Então vocês podem ver aqui que a flecha assim que a gente puxa o arco Ela ilumina aqui E eu vou, se você atirar em cima dessas lanternas Você ganha uma moeda E se você atualizar você ganha mais moedas No caso eu joguei algumas vezes Não, eu joguei duas vezes na verdade E ganhei algumas moedinhas para poder atualizar Ganhar uns bônus aí E por isso eu tirei duas moedas ali do Opa, consegui matar esse bichinho aqui Só que aí eu puxei meu arco aqui à toa Gastei uma flecha à toa também Mas tem bastante flecha aqui Quando você puxa o arco Você não tem mais como Você tem que jogar a flecha Por isso você pode segurar essa flecha com o trigger direito Você pode segurar ela para ir iluminando o caminho E aí você só solta ela quando você realmente precisa Ou quando você quer iluminar alguma coisa Por exemplo, uma lanterna tipo essa E aí só que tem o problema de você estar gastando as suas flechas Eu só tenho cinco flechas ali Eu acho que depois a gente vai ganhando a possibilidade de ter mais flechas E você tem que ficar de olho aqui para as flechas no chão Só que esse jogo, galera, por enquanto está de boa Está bonitinho Já perdi três pontos de vida É o que eu ia falar agora Esse jogo não é um jogo fácil Você vai morrer muitas vezes Ai Ok, passei de nível ainda bem Vamos puxar isso aqui, beleza? Para a gente ver o que está acontecendo Você vai morrer muitas vezes E tem que tomar muito cuidado Para... Para não morrer Por exemplo, se um desses bichos ali em cima Encostar em mim, eu já era E aí eu tenho que procurar corações Para... Vou matar os dois de uma vez, beleza Tenho que procurar corações para poder me curar Inclusive, eu estou só com duas flechas Isso é uma coisa bem perigosa Porque eu só tenho dois pedacinhos de coração também É... Vamos... Vamos puxar aqui E eu peguei bem no... A moedinha caiu bem no espinho ali Tá, eu acho que eu vou morrer aqui, hein, galera Eu não estou vendo nenhuma flecha Tem uma flecha ali embaixo Tá, vamos tentar chegar lá Ok Hum... Só que aí como que eu vou voltar? Não tem problema, não A gente vai a partir daqui Então eu tenho três flechas Tem um inimigo aqui Ok, ótimo E agora eu só preciso de mais... É... De mais luz e mais coração Ótimo Aqui está de boa Vamos pegar mais uma luzinha aqui Ótimo Tem dois corações aqui Que beleza A gente voltou para a vida completa Vamos matar esse carinha ali E... Opa Quase que eu... Opa, eu estou sem flecha Tá, agora é um problema Problemaço isso aqui Porque eu não posso me... Sem flecha eu não consigo ver, certo? E aí eu não posso me aventurar muito em... Em lugares desconhecidos Eu vou ter que vir para cá É o único lugar Poderia, na verdade, dar a volta por cima Não, vamos voltar para aqui Será que tem alguma flechinha em algum canto aqui? Opa, tem espinha ali Quase que eu morri Ó, morri Infelizmente morri, né? Como o jogo fica muito escuro, né? Em várias áreas Você morre relativamente fácil E aí o dinheiro que você pega Você pode utilizar Para poder pegar atualizações aqui no... Como se fosse na loja, né? Por exemplo Eu posso pegar essa primeira atualização aqui Que vai me dar mais sete Ou mais um de dinheiro De moeda... De vida Só que vai custar sete moedas E eu tenho vinte e nove Detalhe Se eu não utilizar as moedas aqui Eu perco elas Então Cada run você começa com zero moedas Você não pode acumular moeda de uma... De um nível para o outro Então o ideal é você pegar as atualizações aqui Que deixam você Exatamente com zero moedas Essas do primeiro nível aqui Eu já peguei as quatro aqui Você está vendo que tem um xzinho E aí essas duas aqui Eu não peguei ainda Essa aqui a gente Recebe um dano a menos de inimigos E essa aqui a gente pega mais um de vida Vamos ver que dá para a gente comprar aqui de baixo Vinte e cinco Vinte e oito Vinte e quatro Vinte e um Dezoito Vinte e três Dá para a gente comprar algumas coisas Porque essas aqui custam sete e doze Então dá para Gastar no máximo Vinte e dois Que aí eu ainda ganho alguma coisa Essa aqui não dá Vinte e quatro Essa dá para a gente pegar 10% de chance da gente atirar duas flechas Com um tiro só Essa aqui aumenta o brilho da flecha E essa aqui me dá mais uma flecha Na nossa aljava Só que o problema é que se eu pegar essa aqui Eu não consigo pegar mais nada Então eu vou pegar mais um brilho de flechas E aí eu vou pegar aqui Mais um de vida Por um eu não posso pegar esse aqui Mas eu vou pegar mais um de vida E aí a gente tem quatro moedas Infelizmente a gente Não pode fazer nada com elas A gente tem que começar novamente Vamos aqui mais uma vez Ver até onde a gente consegue chegar Eu acho que eu cheguei no nível quatro Já nesse jogo uma vez Só que cada vez é mais difícil Você chegar mais para baixo Não é que é mais difícil chegar mais para baixo Passar do nível um para o nível dois É fácil Passar do nível dois para o nível três Já não é tão fácil Porque os inimigos vão aumentando Vão aparecendo novos tipos de inimigos E você vai também ficando sem Sem flechas Sem Sem luz E vai ficando difícil de ver as coisas Vamos tentar coletar o máximo de moeda Aqui em cima primeiro Para Não dá para eu pegar essa moeda Sem perder vida Então Vamos pegar isso aqui E detalhe galera Quando você pega isso aqui Você pega só o número de flechas Que está faltando Então tem no máximo duas ali Se eu chegar lá faltando só uma Eita Ok Eu Pego só uma E a outra fica lá Vamos atirar isso aqui Beleza Mais duas moedinhas Sempre bom coletar o máximo de moedas possível Ah Droga Pelo menos eu peguei uma moeda ali embaixo Para você Ganhar atualizações lá E para Para as próximas runs Ficarem mais Mais fáceis Para você chegar mais longe Ganhar mais moedas E ciclo vicioso Ali embaixo tem umas flechas Tem um monstrinho Vamos pegar e matar ele Pegar as flechas E Vamos continuar explorando aqui Tem mais duas flechas aqui Eu acho que eu comecei por aqui Tem dois corações Muito bom Pegamos os dois E a flecha galera Ela vai acabando a luz dela Não é uma coisa que é infinita Ixi droga Vou usar essa flecha aqui Vou pegar mais uma aqui Eu voltei mais ou menos para o início Dada a fase Inclusive tinha uma moeda ali Que eu nem tinha visto É Tá Deixa eu usar essa flecha Para pegar mais uma aqui O ideal é a gente ter que descer Para a gente chegar mais longe Aí Nos calabouços Aqui Tá Vou para a esquerda aqui Ver se tem alguma coisa aí Chegamos para o próximo nível E eu ainda estou com a minha flecha Puxada aqui Opa Ó Tem duas aqui Tem um inimigo de cá Vou utilizar nesse inimigo Pegar essa moeda Pegar essa moeda aqui Usar isso aqui Pegar essas duas E voltar Eu quero ver se isso aqui A gente consegue jogar Ah A gente consegue uma moeda Dessa caveira Boa Tá Aqui embaixo Tinha uns corações Eita Perdi vida Que bom né Que bom que tinha uns corações aqui Tá Eu sei Mas Eu perdi uma Eu ganhei uma flecha Que bom Tá Vamos lá Continuar subindo Para a gente poder descer Em outro canto O ideal é Tentar aproveitar as flechas Para matar mais de um inimigo Ao mesmo tempo Só que nem sempre Isso é possível Não meu amigo Tem outro inimigo ali em cima Vamos lá Beleza Tá Tem uma lanterna Lanterna é boa Porque obviamente A gente ilumina O caminho Sem precisar gastar flecha Ok Beleza Tem um carinho ali embaixo Vamos lá pegar Descobrir o que ele tem Acho que eu não consigo passar por ali Sem Ah deu Tem mais uma coisa aqui Eu vou pegar pelas moedas E vamos matar esse carinha Nossa velho Por pouco Eu não morro sem querer Eita Perdi agora Mas tem um coraçãozinho aqui Tá de boa né Eu só preciso de mais Ótimo Peguei mais flecha E na hora que eu pedi Eu queria muito Descobrir a saída Desse nível né Ele tá um pouquinho mais Longo Complicado Complexo Vamos ver se tem alguma Alguma luz aqui Ó tem um coração aqui Legal Vamos ver Opa Ó tem uma Beleza Lanterninha aqui Tá eu diria que aqui É o próximo nível Ótimo E já temos 43 moedas Então a gente tá indo muito bem nessa Não Agora que a gente chegou ao nível 3 Nossa Quase que eu morro ali De graça né Tá Agora temos um pequeno problema aqui Porque eu vou ter que correr E pular Beleza Tá se eu Hum Não ia acertar essa caveirinha né E a gente ganha uma moeda só É basicamente troca Uma Uma flecha por uma moeda Ah eu joguei uma flecha lá Sem querer velho Tá tem uma luz aqui E eu preciso de mais flecha Bom demais Tem duas flechas Pra acender a luz Lá em cima tem mais nada né Então tem só duas flechas Tá começando a ficar complicado né Perigoso De andar aí pelas Pelo reino Tem três flechinhas ali em cima E tem um inimigo aqui Voador né Eu só tenho uma flecha Eu vou pular e tentar acertar ele Ah Errei Droga Tá Vou pegar essas três de cá Voltar ali E tentar acertar ele de novo Beleza Infelizmente Ele me deu moeda No lugar onde eu não posso pegar né Mais moeda de cá Ah já achei que já tava no próximo nível Ótimo Agora sim Nível quatro Tá e agora as coisas vão começar a complicar galera Dois coraçõezinhos Que a gente não precisa ainda bem Ah eu queria jogar aqui Mas não deu certo né E eu acho que a medida que você vai descendo Vai ficando mais difícil de achar novas É Ai 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 Novas flechas por exemplo E novos corações e tudo mais Tá Vamos pegar Tá agora eu tô com uma flecha hein Eu preciso de De descobrir Ah merda Corre Tá agora já era porque eu não tenho Eu não tenho a mesma ideia De onde eu tô Eu tô andando aqui Vamos ver se eu Até agora eu não morri Isso é um milagre da natureza É agora eu morri Mas tá aí né galera Um jogo bem Bem simples Bem de boa Um jogo grátis E um jogo bem divertido Pelo menos na minha opinião Como é um roguelite O gênero mesmo Você vai ter esse permadeath Você morre e aí volta do começo Só que você tem essas atualizações Que vão ajudar você A longo prazo 161 moedas aqui Vamos pegar mais algumas coisas Velocidade da flecha Mais uma flecha Isso eu quero Tá 23 Pra 161 Vai sobrar 38 Certo Daí eu posso pegar Exatamente isso aqui Mais duas flechas Ou eu posso pegar Tem alguma outra De 38 aqui Não Ou eu posso pegar Alguma coisa De 21 aqui Por exemplo Ó 10% de chance De flecha dupla Mais uma moeda De inimigos Isso aqui é muito bom Pegar mais moedas De coisas Porque você vai Ganhando mais moedas Pra gastar aqui Mais uma altura de pulo Isso é bom É... Eu posso pegar na real Essa de cima 12 Sobra 25 E eu posso pegar Mais um de vida Aqui E aí eu consegui gastar Exatamente tudo que eu podia Zero de dinheiro Sobrou O que é muito bom Que aí a próxima run Eu vou mais preparado Né galera Eu vou encerrando esse vídeo Por aqui Porque é um jogo rápido Afinal de contas Eu espero que vocês tenham gostado De Rogue Light Se tiverem gostado Deixa aquele like aí Deixa nos comentários também Seu feedback do jogo E tudo mais Dá uma olhada no link Da descrição Pra baixar o jogo Como eu disse É grátis Só que você tem que É... Quando você clicar lá Ele vai pedir Acho que um dólar Três dólares Mas é uma doação Tá galera Você pode apagar o valor Colocar zero E clicar lá Eu quero fazer o download Beleza? Muito obrigado por assistir E até nosso próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti